Essa é uma pergunta muito feita também, aparelhos corporais para recém-formados que estão começando, posso dar uma dica? A ciência é um pouquinho diferente da moda, do grande lançamento. Em linhas gerais, tudo que é super inovador, tudo que é super novo, em linhas gerais, ele tem o menor nível de evidência científica, porque ele está há pouco tempo no mercado. A minha sugestão, principalmente para quem está começando, se for que nem eu, quando comecei, não tinha dinheiro para nada, tudo parcelado, vai no tradicional que não tem erro, um bom aparelho de ultrassom, uma radiofrequência, uma terapia combinada, ultrassom com corrente ali no mesmo equipamento, é sensacional. Ou vou investir num vácuo porque eu consigo colocar uma caneta peeling, vou ter um peeling físico, é isso. E conhecimento, conhecimento de ativo oral, conhecimento de ativo tópico, mãos, fazer uma boa drenagem linfática se o paciente retém líquido, é isso. E acompanhar o teu paciente, acompanha ele, te preocupar, tu fez o procedimento, como é que está esse paciente? Ele saiu no outro dia, como é que ele está? Tu tem que acompanhar. O Thiago fala muito sobre pós-venda. A gente fala aqui o acompanhamento do paciente, é como que ele está indo, tem que acompanhar ele. Na minha percepção, esses são os equipamentos, os recursos interessantes. São os recursos que a gente tem aqui na CleanClar hoje, nós já nos permitimos, nós temos uma boa plataforma, nós temos hoje outros equipamentos aqui, mas nada que está, agora é tal, eu já venci, isso não me pega mais. Esse negócio de estar investindo no que saiu hoje, não me pega mais. Eu não sou contra as novas tecnologias, claro que eu sou a favor, mas eu gosto da tecnologia consolidada no mercado. Eu gosto daquela que os caras estão estudando em vários locais, já mostrou os benefícios, os malefícios, aí, pô, tá legal? E aí é interessante, porque neste momento, o que aconteceu com a tecnologia? Baixou o custo, baixou o preço, e aí eu consigo lá e comprar ela. Mas isso está relacionado muito à tua estrutura de marketing também, né? Muita estrutura de marketing. Tá, o que eu invisto, eu estou entrando agora no mercado? Cara, compra equipamentos consolidados no mercado, nenhum dos equipamentos que a gente utiliza aqui para gordura faz milagre. A gente quer ter resultado duradouro, a gente tem que mobilizar, oxidar e inibir a lipogênese. Música Música Legenda por Sônia Ruberti